Olá Capricórnio, meu nome é Agatha e esta é a leitura, a supervisão para o mês de abril de 2018, vai ser uma leitura de oráculo, é uma leitura muito geral, se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazad.com, eu terei todo gosto de trabalhar consigo, este mês vai ser uma leitura de 3 cartas, vai ser princípio, meio e fim do mês, eu vou usar o Magdalene Oracle, do Tony Carmine Salerno, vou usar também o Oracle Elevisions, do Kiro Marchetti e finalmente o Messenger Oracle, da Ravind Fallon, todos estes são baralhos lindos, fabulosos, incríveis, fantásticos. Muito bem Capricórnio, como é que vai ser o mês de abril de 2018 para si? No princípio do mês, a carta que saiu para si é Transformação, alguma coisa na sua vida está a ser transformada, algum género de mudança e de acordo com as outras cartas, eu diria que talvez esta mudança esteja a realizar no domínio do seu trabalho, na sua área profissional. Para outros isto também pode ser na área familiar, na área romântica, por aí fora, mas há algum género de transformação que está a acontecer já na primeira semana de, no princípio de abril de 2018. Depois, a meio do mês, nós temos aqui o número 15, que é uma senhora com uma carta, esta carta, esta carta que eu estou aqui a segurar, não é um envelope que a senhora tem, está conectada, as palavras-chave conectadas com esta carta é algo que se finaliza, um fim, eu diria que há aqui uma mensagem que está simbolizada por esta carta, que lhe é enviada, uma mensagem, um e-mail, uma carta, o seu chefe falar consigo, é dizer que vai haver aqui algum género de transformação, eu diria na sua vida profissional, mas não necessariamente, pode ser em qualquer outra área da sua vida, algum género de, isto é talvez até uma coisa que você já estivesse à espera, Capricórnio, não é necessariamente algo que seja absolutamente novo, para alguns, pode ser algo que pode ser absolutamente novo, você recebe uma mensagem que transforma a sua vida, ok? E depois, por último, a última carta que nós temos aqui é, hit your dreams, número 17, hit your dreams é, preste atenção aos seus sonhos. E aquilo que eu estou aqui a ver é, parecem ser dois sonhos, de um lado parece ser o sol e do outro lado parece ser a lua. Para mim é uma coisa que sai da sua vida para que algo novo possa nascer. Há aqui algum género de transformação na sua vida, Capricórnio, a nível pessoal, profissional, estou a pensar que é mais a nível profissional, mas é algo novo que está a abrir, se você está a expandir os seus horizontes, há algum género de transformação que pode implicar para alguns algo velho que tem que abandonar, mas seja qual for, seja o que for que esteja a transformar na sua vida, eu diria que é algo muito positivo. Certo, Capricórnio? Muito bem, esta é a leitura que eu tenho para si, é uma leitura muito geral, se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazade.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo, bye bye!